Música Mano, eu tô parando de crime Porque a vida não é filme, eu não quero me arriscar Tô de camisa de time, volume na cintura ligeira em todo lugar Mas o dinheiro traz inveja, esses caras marcam a touca Tentam me buscar na boca, quando o vírus cês brotar Minha bloca vai cantar Hoje o body vai estralar, minha moto vai cantar Seu chuchu é na favela, vai ter só fuzil pro alto Muita bala e muita mina, entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar E tô lucrando só com rima Essa vida bandida, me suga de volta Essas mina bandida, quando brota a volta Esses M na bota, mano se toque É que alguns nasci cu, outros nas pi Foda-se o game, eu tô de cana Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca PM Só quero meu copo, quem não deve não teme Foda-se o game, eu tô de cana Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca PM Só quero meu copo, quem não deve não teme Tão chama no rato, bate lá em fome Se arruma problema, tu sabe o que é Essa bi sabe, que eu tô famosa Por isso ela nunca largada no pé Me escuta o Rá, hoje é o Rá Que há muito tempo já ando a pé Não se nem mim, é só rajar Se perda comigo, cê sabe que eu já te matei Pá pá, é sem estresse Muitas antigas, cê dois me conhece Eu não gosto de bala com quem não merece Tão ajoelha e faço a prece Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papo Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papo Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Copo na mão, ela rebola pro papo Tô bem chavão, só dando fuga de nave Cartão clonado, hoje eu te levo na loja Porta no Gucci, batendo a pulse no grave Batendo a pulse no grave Ela fode ouvir no track Se hoje é dia de baile, ele pra casinha eu brotei 17 Com balde de whisky natural na blunt Já tá avisado que eu tô flex, bi Não posso usar no skit nem no meu brinquedo Se eu botar pro alto chove, bala aqui Ela sabe que a numeração é riscada Por isso não bota no clip Verme, fraude, só saco ao vivo Se for pra encher de bala, é por ler Freely, gang, bala nunca falta Pente, sempre tente, sobe Camenagem, duas estão comigo E tem, eu tô chegando agora Pode brotar, bitch, sabe quem que tem E três com remédio, você fica bem Trilipe pesado, Mike traz os zens E o Alva tá na bala pra poder tudo bem Esta força tarefa não vai dormir nem desanimar Até que o livro do bando seja frio O que viveram, para todos os defeitos Vamos chamar de um descolado conhecido como Suco de fruta Tô com cigarrinho na orelha Ataxata na garupa Nosso amigo de Greggs Respeito o suco de fruta O descolado do track Com uma arma na cintura O Jerome trouxe a pesta Hoje minha bala é de pura Tô com cigarrinho na orelha Ataxata na garupa Nosso amigo de Greggs Respeito o suco de fruta O descolado do track Com uma arma na cintura O Jerome trouxe a pesta Hoje minha bala é de pura Tenho ice no pescoço Tenho ice na minha mão Você quer ter um igual Mas caiu do caminhão O perigo trouxe ice Também trouxe munição Tá com pilha no caruso Racistas no passarão Trágico, bro Gangue do senhor Omar O seu tio morreu de asma A sua tia eu vou sarrar Trágico, bro Gangue do senhor Omar Fita do Richard Pryor A sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a quicha tá sentando Minha baica mais cem Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a Sheila tá sentando Não vou perdoar ninguém Play banal robôs a bike Junto com o boot da Nike Play banal robôs a bike Junto com o boot da Nike Play banal robôs a bike Junto com o boot da Nike Play pro próximo assalto Yeah 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 Everybody hate and greasy Tinder boy Tinder boy Tinder Tinder boy Tinder boy Tinder Sério, mano, eu sou um dos gamins Mano, não encoja a mão em mim Yeah Yeah Você vai sujar minha Louis V Esse copo roxo A porinha do Brasil Elas querem vingar com suas bolas Como se elas fossem ping-pong Ping-pong Muito legal o seu hype Seu like, seu drip Vestido igual nanny people Seu creme não merecia menos Uma banda e já levarem Uma raquete de ping-pong Ping-pong Tocarei a campainha da sua casa Deixerei o pedido após o ping-pong Sim, sou bem bom Meu bom Pro seu bem Fique bem long Fique bem long Fique bem long Se não é bang bang Seu iphone Sou waipa G de raiva Traz o ouro e da prata Maricete Ei, espera Meu fogo é cheilão Nunca achei long Meu tempo de vida Já me achei em mãos Droga, azúcar e bebida Sempre entorpecido Meu eu adormecido E ocupando a minha família Perdão Eu não tenho amigos Faço grana com a mesma proporção Com os inimigos Não sei como eu consigo Mas fazer o que Se eu sou bom Verso com destinatário Converso com destinatário Oh nerd Seu destinatário Game over Com a vez Seu destinatário Bang 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 Sério mano Eu sou um dos guenins Dos guenins Mano, não encocha a mão em mim Ya, ya Você vai sujar minha Louisville Minha Louisville Esse copo roxo A banho do Bruce Lee Ya, ya, ya Quero mais um gabit pra mim Ya, ya, ya Enche esse meu copo de lins De lins De lins Cante e me dá um trago Tchau Tchau